Afinal de contas, o que eu sou? Uma mulher? Um homem? Uma sapatão? Um avatar? Ou um alien? Muita gente pergunta e pede pra eu fazer vídeo respondendo. Antes de responder, preciso te contar uma coisa. Identidade de gênero é a maneira que a pessoa se reconhece. Por exemplo, quando a pessoa nasce com sexo biológico masculino, e essa pessoa se entende, se reconhece como homem, a gente chama de homem cis. Agora, se essa mesma pessoa não se identificou com o sexo biológico masculino que nasceu e se entende como uma mulher, nós chamamos de mulher trans. E também tem a galera que se identifica como não binário, gênero neutro. Mas o que isso significa? Essas pessoas não se reconhecem exclusivamente a um gênero só. É como se a identidade delas não fosse capaz de se enquadrar 100% dentro desses sistemas binários, dual, homem ou mulher. Hoje em dia, se sabe que identidade de gênero e sexualidade são mais complexos do que imaginávamos. No caso, eu nasci com sexo biológico feminino e me entendo como mulher, me reconheço como mulher, me sinto confortável vivendo dentro de um corpo feminino. Então, por definição, eu sou uma mulher cis. E se eu não me identificasse com o sexo biológico no qual eu nasci, tá tudo bem. Deus deu um corpo pra cada um, pra justamente cada um cuidar dele. O fato de não ser tão feminina, não gostar de usar salto, maquiagem, ter cabelo curto, ser fortuna demais, não me faz menos mulher. Eu só não atendo a essa expectativa toda de feminilidade. Eu me sinto atraída sexualmente apenas por mulheres, então, por definição, sou lésbica. Entender a diversidade é o primeiro passo pra respeitar, conviver com as diferenças, vivendo em paz e amor. E aí, conseguiu entender? Então me conta nos comentários qual que é a sua identidade de gênero.